Bem amigos do canal, estamos aqui descendo a BR319 sentido aqui a fazenda do amigo nosso. Subindo aqui a ponte, ponte sobre o rio Madeira. Essa ponte tem 975 metros de extensão, levaram vários anos de espera para ser construída, mas enfim, o Brasil tem essas questões. Mas está aí, está construída agora, facilita muito o nosso deslocamento aqui pela 319 e estamos indo aqui fazer uma visita e também conhecer uma fazenda do amigo nosso aqui, muito bacana. Aí o BR319, show de bola, você pode ver de longe, né? Aqui de cima da ponte você vê bem extenso aí a BR cortando o meio da floresta amazônica. Essa é a BR319, que dá sentido aí para Humaitá, Manaus, Lábrea e também a BR230, que é a BR transamazônica. E na transamazônica você segue aí para o 180, para o Apuí e Jacareacanga e chega aí no Pará Itaituba e vai embora no meio desse mundão aí. Estamos seguindo aqui devagarzinho, vamos dar uma parada aqui rápida, mas vamos seguindo, né? Isso, já entramos aqui na parte de estrada de chão. Aqui é ruim, assim, está muito ruim, está balançando demais aqui. Muito buraco, faz um tempo que não arrumaram essa parte da BR, da estrada de chão aqui. E vamos seguindo devagarzinho, ainda é... Devemos andar muito rápido na estrada de chão porque é perigoso acontecer alguma coisa, né? É um pistola que anda muito rápido aí, é um perigo. Tem sempre um pedaço bom, olha, esse é um pedaço bom, ó. Entendeu? Só um flashzinho aí. E vamos que vamos! Agora nós vamos entrar aqui na fazenda. E olha aí. Aqui tem mais de 200 gado, né? 200 gizes. E o gado manso, tranquilo, mas eles... Estamos aqui na fazenda do amigo nosso, fazendo uma visita. E olha aí o ouro branco aí se movimentando. Negócio. Olha aí, a colega está entrando aí na... Na circa. Rapaz, ela procura logo a... A vaca que tem o maior chifre, ó. A vaca morreu na hora, gente. Tem que tomar. Socorro! Eita, eita. É não. Bora, cidadinha. Coisa boa aí, olha aí. Olha aí o bicho tão gordinho, acho que ele tá um roliço. Vai passar a distância do lado aí. Olha aí, cidadinha. Olha aí, ó. Olha a dificuldade. Olha aí, pessoal. Coisa boa aí, ó. Muito bom, galera, ó. Coisa boa, né, rapaz? Graças a Deus, em poder estar aqui, nesse lugar, compartilhando da conquista do amigo, né? A fazenda que ele tá lutando aqui pra construir, pra fazer. Olha aí. Legal demais aí, ó. Bem, chegamos aqui na fazenda, né? Olha aí que maravilha. Maravilha. Agora estamos aqui, o pessoal tá tomando banho aqui no garapé. E esse garapé é bastante fundo, hein, pessoal. Tem as crianças que pulam dessas árvores aí. É incrível. Nem imaginava. Olha aí, ó. Olha a altura. Esse menino tá pulando aí, ó. Meu Deus do céu. Coisa tremendo, tá, meu irmão? Aí é... Terrível. E eles têm a facilidade. Eles sobem na estaca. Da estaca eles passam pra árvore. Rapaz, olha só aí o negócio. Esses meninos têm uma coragem lascada. No mínimo tem uns seis metros de altura de onde eles estão pulando aí. Cinco a seis metros de altura. Olha aí. Cara, Deus do céu. Mais criança que já tá acostumada, mora aí no sítio aí. E são as pessoas aí que moram na fazenda. Nossa amiga, né? Esses meninos aí andam de cavalo. Isso faz tudo, entendeu? Olha aí, olha aí. Eles estão subindo mais ainda. Ó, meu Deus do céu. Olha a altura que eles vão pular, pessoal. Dá um frio na barriga. O negócio é tremendo, esses meninos. Meu Deus do céu. Não, gente. Pula direto. Vamos já subir de novo. Vamos já subir de novo aí. Esse é onde eles estão pulando aí. Na real, esse garapé é bastante fundo. Isso dá uns três metros de fundura aí. Muito fundo mesmo. Quando eles pulam, é o lugar mais fundo ainda aí. Não ocorre no risco de se machucar, mas mesmo assim, é complicado, né? Olha só. Eles sobem, meu Deus do céu. Esses meninos são tremendo. Olha aí, ó. Sobe na árvore como se fosse aqueles macaquinhos. E é rápido, tá? Todo molhado, ele sobe na árvore. Olha só o pulo que eles vão dar aí. Um fica no comando contando. Um, dois, três e... Eita, Deus. Eita, Deus do céu. Eita. Eita. Eita.